Uma medida para aliviar a crise financeira dos municípios. Agora as prefeituras vão poder financiar as dívidas previdenciárias dos municípios que adotam o regime próprio de aposentadoria. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, o financiamento das dívidas previdenciárias deve ser nos mesmos moldes do parcelamento das dívidas municipais com o INSS que já havia sido anunciado pelo governo esta semana. Muitas prefeituras têm um regime de previdência municipal para atender os servidores públicos da prefeitura. E a prefeitura deve para esse fundo de previdência ou para a previdência municipal. E não tem como pagar isso à vista. Então não paga nada e a dívida vai aumentando. Então agora estamos estabelecendo um sistema para a prefeitura poder pagar também para o sistema próprio, isto é, o sistema municipal de previdência dos funcionários públicos municipais. A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda vai fazer um levantamento dos municípios com regime próprio que vão poder parcelar as dívidas previdenciárias. A reforma da previdência foi um dos principais assuntos tratados aqui na vigésima marcha à Brasília em defesa dos municípios. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os prefeitos entendem a importância da reforma e apoiam a mudança na legislação. Para esse prefeito é essencial que haja mudanças para que o país possa crescer e se fortalecer. Se a gente espera mudança, nós precisamos realmente encarar e fazer as reformas necessárias. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ressaltou a importância do diálogo entre os municípios e o governo federal. O que a gente vê hoje aqui é um clima de compreensão por parte dos prefeitos e das prefeitas do momento que passa o Brasil, da necessidade de unidade, da necessidade de discutir bem o que pode ser feito para o Brasil avançar, para que haja realmente possibilidade de se chegar a uma reforma possível, uma reforma que atenda corte privilégios, mas que ao mesmo tempo garanta direitos e garanta que principalmente os mais pobres não tenham nenhum tipo de sacrifício.